50 mil jovens, na França e na Alemanha, enfrentando a autoridade paterna, reuniram-se e percorreram as cidades e os campos, cantando estas palavras Senhor Jesus, entregai-nos vossa Santa Cruz Quando lhes perguntavam para onde iam e o que queriam fazer, respondiam Vamos a Jerusalém para libertar o sepulcro do Salvador Alguns eclesiásticos tinham pregado essa cruzada singular A maior parte dos fiéis viam nisso apenas uma inspiração do céu e pensavam que Jesus Cristo, para fazer brilhar ainda mais seu divino poder Para confundir o orgulho dos mais ilustres generais, dos poderosos e dos sábios da terra Te entregue a sua causa nas mãos de crianças simples e humildes Mulheres de má vida e alguns homens perversos aproveitaram-se para se unir às crianças na tentativa de tirar algum proveito delas Uma grande parte dessas crianças atravessou os Alpes para embarcar nos portos da Itália As que vinham das províncias da França dirigiram-se à Marsella Muitos creram numa revelação milagrosa de que naquele ano a seca seria tão grande que o sol secaria as águas do mar Abrindo para eles um caminho fácil que os conduziria através do leito do Mediterrâneo até as costas da Síria Essa era uma revelação falsa O milagre tão esperado não aconteceu E como o mar Mediterrâneo não secou e também não abriu as suas águas Como aconteceu ao povo de Israel sob a liderança de Moisés Dois mercadores teriam oferecido sete barcos para levar tantas crianças quantas coubessem As crianças teriam sido então levadas para a Tunísia Tendo morrido em naufrágios ou sido vendidas como escravas Em alguns relatos as crianças não teriam nem chegado ao Mediterrâneo E acabaram se perdendo nas florestas Morreram de calor, de fome, de sede e de cansaço Outras voltaram para suas casas envergonhadas de sua imprudência Dizendo que elas não sabiam porque tinham partido Alguns cronistas antigos dizem que as crianças que embarcaram nos navios Naufragaram ou foram entregues aos muçulmanos que iam combater É certo que muitas crianças foram martirizadas Mostrando aos muçulmanos a mesma firmeza e coragem Encontradas nos grandes mártires cristãos mortos na Idade Madura As crianças que conseguiram chegar até Tolemaida Levaram o espanto e a admiração e fizeram os cristãos do Oriente Crer que a Europa não tinha mais nem governos, nem leis, nem homens sensados Nos conselhos dos príncipes, nem nos da igreja Nada caracteriza melhor o espírito desse tempo do que a indiferença Sobretudo das autoridades religiosas Ninguém pensou em admoestar ou deter as crianças Que em seu afã expressavam uma fé pura em Cristo Mas que não tinham a menor maturidade para compreender o que estavam fazendo Música